O imbecil coletivo só faz mal aos imbecis individuais. Muitas pessoas acham que é exagero que a gente tá sendo perseguido na rede social. Quando eu falo isso, eu sou louco! Bom, eu vou provar pra vocês que a coisa não é assim. Vou provar pra vocês, na prática, comigo, com a minha vida, como eu sou perseguido, principalmente nessa porcaria desse Facebookstão que me bloqueia a cada, sei lá, eu tô passando praticamente um terço do ano bloqueado no Facebook. Isso porque o último bloqueio que eles fizeram agora, que foi, sei lá, dois dias atrás, foi por causa de uma charge. Eles me bloquearam por 30 dias por causa de uma charge. Veja aí na tela a charge. Na charge você vê o professor Olavo de Carvalho e eu de um lado, você vê ali da esquerda pra direita o Ernesto Cardenal, o Frei Beto, o Lula, o Boff, e aí também tem o Gutierrez, que são todos ali da Teologia da Libertação. O Lula tá ali porque ele é fruto da Teologia da Libertação. Isso não fui nem eu que fiz, foi um seguidor meu que fez, me mandou, achei engraçadíssimo a gente colocando no caldeirão dos hereges, né, ali o povo pegando fogo. É obviamente que é uma brincadeira. Quem é que em sã consciência acha que eu vou queimar um bando de velhinho de cabeça branca? Esse povo só pode estar retardado. Aí, não, o negócio é o seguinte, quando eu publiquei uma outra charge, que foi o Zappa, meu amigo cartunista Gilberto Zappa, que fez, deu na fogueira, sendo fustigado por todos os meus inimigos, o pessoal LGBT, abortista, o pessoal da rede social, etc. Todo mundo me botando na fogueira ali. Quando eu publiquei isso no Facebook, pergunte se eu fui bloqueado. Quando eu tava sendo queimado? Não. Mas ali, porque tinha os grandes luminares da intelectualidade, aí beleza, o Bernardo ser bloqueado de novo. Esse povo fica olhando o meu perfil. Se tem uma brechinha, eles já vão lá e me denunciam. Agora eu quero que você olhe essas charges aí do Bolsonaro. Eu não vou nem pegar as minhas, porque tem gente que fez muita charge já me zoando. Eu não vou nem pegar a minha pra não me dizer que eu tô me vitimando demais aqui. Dá uma olhada nessas charges que você tá vendo do Bolsonaro. Todas as vezes o Bolsonaro sendo pintado de nazista. Bolsonaro com bigode de nazista. Bolsonaro com a suástica. Bolsonaro com o corpo dele fazendo a suástica. Tem até uma fazendo a brincadeira do pula pirata. Lembra aquele bauzinho que você ia enfiando a faca no pirata? Então eles colocaram uma dessa com o Bolsonaro com bigodinho de nazista. Ou seja, não só tiraram, fizeram uma chacota idiota, imbecil, infantil, com o Bolsonaro por causa da facada que ele levou, como também o associaram ao nazismo. Agora, essas pessoas não tomam bloqueio. Essas pessoas, esses filhos da... Não tomam bloqueio. Eu tomo bloqueio porque fiz uma brincadeira. Eu publiquei uma brincadeira numa charge. E aí esse pessoal mete bala, me denuncia, e é claro que alguém vai lá e permite que eu seja detonado. Eu nem sei mais quantas vezes eu já fui bloqueado. Todas as vezes agora é tudo 30 dias. Justamente no período eleitoral, o Facebook faz parte do meu trabalho, onde eu divulgo o meu trabalho, faz parte dos meios como eu divulgo pra ajudar a pagar minha conta, porque eu não sou funcionário de ninguém. Quem me ajuda a sustentar são vocês. E aí esses vagabundos do Facebook vão lá e me deletam. Mas eles sabem que eu os estou processando. Eu estou processando o Facebook, sim. Começou com uma postagem antiga lá que eles me bloquearam e eu estou inserindo todos esses casos no processo. Eu já tive uma audiência de conciliação com o Facebook, mandaram dois advogadinhos lá, que não era do Facebook, eram só contratados dele. Foram lá na audiência, não teve acordo, o Facebook mandou uma contestação pro advogado. Eu vou mostrar pra vocês o nível de analfabetismo, o nível ou de malcaratice, eu não sei mais dizer. Eu acho mesmo que é analfabetismo funcional dos advogados que estão fazendo a contestação da minha ação contra eles. Eles estão querendo sustentar que eu sou uma pessoa que propaga o ódio na rede social do Facebook por causa de uma postagem. Sabe qual que postagem, qual print eles pegaram que eu estou disseminando ódio para pessoas específicas quando eu disse minha paciência com essa gente acabou? Essa gente para eles se refere a uma pessoa específica? Não é possível. É só se houver uma pessoa chamada essa gente da Silva de Oliveira, por exemplo. Você está de brincadeira? Esses advogados, vocês estão zoando com a minha cara? Vocês estão querendo perder na justiça, é isso? Porque vocês vão perder na justiça se ficarem com uma patifaria dessa. Eu só posso rir de uma porcaria dessa? Gente, será que eu estou ficando louco nessa porcaria? Eu estou louco? Não! Gente, isso é um estímulo para você. Entre com uma ação contra o Facebook, contra o YouTube. Eu já tive uma audiência de conciliação com o YouTube. Entrem com uma ação, porque eles não têm como mandar advogados qualificados para todas as ações. Se vocês tiverem um bom advogado, vocês vão ganhar a ação e nós vamos ferrá-los aqui ó. No bolsinho deles ó. Tic, 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 tic. Nós vamos pegá-lo aí. E por quê? Quanto mais processos, mais difícil de administrá-los se torna a atenção. E eles vão perder prazos e vão perder decisões e nós vamos ganhar. E vamos tentar recuperar o Facebook. É lamentável. Vocês terem uma ideia de como a coisa vai ficar ruim? Eu não sei se o Bolsonaro vai ganhar ou não. Porque apesar dele possivelmente ganhar no primeiro turno, nós temos aí a possibilidade da fraude nas urnas. E se o Bolsonaro não ganhar? Não importa quem ganhe. Alckmin, Ciro, Marina ou Radad, principalmente o Radad e o Ciro, nós estamos na Kisasa. Nós estamos com os nossos dias contados. O meu canal pode sumir, o canal do Nando, o novo canal que o Spider lançou pode acabar, a Joyce, o professor Olavo, todo mundo que você gosta da rede social, o Diego Roxy, etc. O Terça Livre vão acabar. Vai haver uma perseguição imensa e não vai mais ser velada desse jeito. Porque eu já demonstrei em vários vídeos as ligações que o Facebook Brasil tem com o PT, com a esquerda aqui no Brasil. É um grito de alerta que eu estou fazendo aos pais e as mães. Veja bem. Vocês querem ver como o plano do PT é mesmo tomar conta da mídia? Se vocês forem ver o caderno de teses do PT de 2015, que eles fizeram lá na Bahia, e o Bolsonaro disse isso aí numa live que ele fez no Facebook para a gente ler, eu fui lá e li o documento. Lá está escrito que um dos planos deles é a democratização dos meios de comunicação. O que significa a democratização dos meios de comunicação? Significa isto que o Lula vai dizer. Coloca no ar. Eles têm que saber que nós vamos fazer definitivamente uma regulação dos meios de comunicação para que o povo não seja vítima das mentiras todo santo dia. Então você está vendo? Nós vamos fazer uma regulação dos meios de comunicação. É isso que o Lula promete. É isso que a esquerda sempre faz. Quando eles entram no poder, eles precisam controlar as vozes dissonantes que dizem a verdade e que acordam o povo. Nós, nós aqui, você que gosta desse canal, vai perder esse canal caso esse pessoal ganhe. Escreva o que eu estou falando. E um outro documento de 2016 do PT, chamado Análise de Conjuntura, estão todos no site do PT, o link está na descrição dos dois documentos, você vai encontrar também esta proposta que eles dizem que é suprema e fundamental da democratização dos meios de comunicação. Significa que eles vão tomar os meios de comunicação para si e vão regular, controlar e mandar na mídia a partir do governo. Não vai mais ser por intelectuais, por influência, vai ser diretamente pelo aparelho estatal direto. A mamãe te ama. Gente, a burrice é uma coisa muito séria e ela é deletéria para as nossas vidas, ela faz mal, ela destrói tudo. Essa contestação que os advogados do Facebook mandaram para o meu advogado contestando a nossa ação, ela é uma aula de analfabetismo funcional. O professor Olavo já explicou que o maior problema das universidades, do jornalismo, etc., não é o esquerdismo. O principal problema é a burrice. É lamentável. A burrice é o maior problema, sem sombra de dúvidas, gente. Veja bem. E não é sem razão que o professor Olavo já tinha mapeado isso lá em 1997 com este livro aqui, O Imbecil Coletivo. Ele é o fim da trilogia que o professor Olavo de Carvalho lançou. O primeiro foi com a Nova Era e Revolução Cultural, depois com o Jardim das Aflições e depois com esse aqui. Gente, este livro aqui foi relançado agora pela Editora Record. Está uma edição muito bem feita. As primeiras páginas do livro, as primeiras 50 páginas do livro, se eu não me engano, são só para explicar a história do livro com várias notas do Olavo, várias explicações. E depois, o próprio livro em si é uma maravilha. Ele é um retrato da degradação, da falcatrua cultural, intelectual e social que estava acontecendo nas universidades. Olavo dá nome para as pessoas. Conta tudo, tem muitos dos jovens que estão aqui não leram esse livro e não sabem que o estado intelectual que nós estamos vivendo hoje, que é pífio, já estava degradado, pelo menos não tanto, mas estava degradado já nos anos 90 e que agora descambou em advogados como esse que fizeram essa contestação pífio e vergonhosa. Meu advogado está dando risada. É claro que nós vamos ganhar se a coisa ficar desse jeito. Eu não estou louco! Gente, eu recomendo, ó, eu estou indicando bastante livro agora, vocês estão vendo, né? Ó, O Imbecil Coletivo é um livro sério. Você precisa, se você leu o Nova Era Revolução Cultural e o Jardim das Aflições e gostou, este aqui é o complemento. Este aqui é a finalização da trilogia. Se você não leu os outros dois, também você pode ler este aqui. Gente, é sensacional. São artigos curtos, relativamente curtos, comparados ao, por exemplo, ao Jardim das Aflições, são capítulos mais longos. Ele se assemelha mais ao mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, que são artigos mais curtos e focados em temas específicos. Leia este livro. O link está aqui na descrição para a minha livraria, na livraria do Bernardo. Compre este livro, está lá com desconto. Leia para você entender o que é que está acontecendo já desde os anos 90. Você que nasceu nos anos 90, não sabia disso. Então, entre lá, compre, acorde, gente. Veja só! Além de dar essa solução intelectual para você, que é ler o livro do professor Olavo, eu quero dar uma outra solução prática para você. Eu já entrei, desde agosto deste ano, eu entrei no gab.com, que é uma rede social absolutamente livre. Não há qualquer possibilidade de você ser censurado por alguma coisa que você diga. A não ser, claro, se você colocar a cena de pessoa sendo morta, você propagando terrorismo, etc., que ameaça, de fato, a segurança das pessoas. Mas lá não existe toda essa frescurice que existe no Facebook ou no Twitter, de você falar um negocinho, pá, tomar um bloqueio que nesse aqui. Foi feita esta rede social pelo Andrew Thorbaugh, e ele está aumentando cada vez mais. Já está com mais de 600, 700 mil inscritos no mundo inteiro. Ela está bombando. Eu estou lá, o Alan está lá, o Alex Jones está todo mundo lá, indo para o Gab. Por quê? Porque o Gab não está mancumunado com o Establish, não está mancumunado com os globalistas. Essa rede social foi feita para você dizer o que você quiser. Ela funciona mais ou menos como o Twitter. Você tem 300 caracteres para escrever, até, né, obviamente, você pode dar um upvote ou um downvote. Você pode votar positivamente ou negativamente em uma postagem, mais ou menos como tem no YouTube. Você pode reportar. Você tem mil opções para fazer lá, e o Andrew Thorbaugh está melhorando a plataforma cada vez mais. Quanto mais pessoas entrarem, melhor fica. O link para você ver como instala no Android ou na Apple, etc., para ver como você usa, está aqui na descrição também. Eu não estou ganhando um puto para fazer essa propaganda do Gab aqui. É só porque eu sei que o nosso futuro, nessas redes sociais controladas, está contado. Eu estou migrando para o Gab, vou continuar usando o Facebook, o Twitter, o Instagram, o YouTube, etc., mas eu estou indo para o Gab também, porque eu não sou trouxa de ficar na mão desses pilantas vagabundos e vendidos. O princípio do Gab é o princípio da responsabilidade. Não tem o papai Zuckerberg dizendo, olha só, isso é discurso de ódio, você não pode tirar a faca da sua mão. Não, você é responsável por aquilo que você posta. Se você postou um negócio lá pesado, machucou e ofendeu, ou fez uma calúnia, uma injura, etc., a pessoa que te processe, a postagem não vai ser apagada. É assim que é na vida real. Se você manda alguém na rua tomar naquele lugar, ou acusa alguém de um crime que ela não cometeu, o que a pessoa vai desdizer o que você disse? Não, ela vai lá e te processa. E pronto, acabou. É assim que funciona. No Gab é a mesma coisa. Então, entre lá no Gab, no Sapinho, vão abandonar o passarinho, esse negócio de passarinho azul aqui, já era. Nós vamos todo mundo para o Gab. O link do Gab também está aqui na descrição. Veja lá, acesse, me siga, é arroba Bernardo Kister, facinho de acessar. Eu estou postando frequentemente lá. Me acompanhe no Gab, acompanhe também todos os outros lá que eu estou seguindo. Você pode ver quem eu estou seguindo lá no Gab. E vamos furar este bloqueio. Mais uma vez, não esqueça, entre na livraria do Bernardo, veja lá o Imbecil Coletivo e compre, porque está sensacional. Leia, gente, leia. Pare de ser um idiota. Leia. E como disse o professor Olavo de Carvalho, o Imbecil Coletivo só faz mal aos imbecis individuais. Lembre-se de se inscrever, compartilhar, etc., no canal aqui, checar se você já assinou o sininho do canal para receber a notificação. E se você já está inscrito no Gab, coloque aqui o seu username nos comentários para as pessoas começarem a seguir umas às outras. Vamos movimentar o Gab e abrir mais uma rede social verdadeiramente livre. Eu não estou louco! Eu não estou louco!